Terror no Mosteiro de Sevilha Existem lugares em nossa geografia que incorporam a própria licença do mistério, onde história oculta, simbologia e fenômenos paranormais se reúnem em um todo, formando o caso perfeito. Um destes lugares é encontrado na província de Sevilha, na bela cidade de Santiponce. O majestoso Mosteiro, de São Isidoro del Campo, localizado próximo às ruínas de Itálica, foi o primeiro monumento a obter o título de Conjunto Histórico Artístico de Interesse Nacional da Província de Sevilha, em 10 de abril de 1872. São Isidoro, tem uma grande importância na restauração eclesiástica, entre 1258 e 1287, e suas relíquias são consideradas milagrosas. Foi fundado por Alonso Pérez de Guzmán, conhecido como Guzmán El Bueno. Um nobre espanhol considerado o criador da casa de Medina Sidónica. O edifício ocorreu em um cemitério moçarabe que, segundo a tradição, foi onde São Isidoro foi enterrado até sua transferência para a igreja colegiada de Leão. Precisamente naquele local, a lenda conta que sob o antigo templo moçarabe o corpo de São Jerônimo também foi enterrado. No topo do que era esse templo a primeira paróquia foi construída. É muito curioso verificar que um segundo templo foi construído ao lado da primeira igreja, parede a parede ambas conhecidas como as igrejas gêmeas. A razão para esta segunda construção tem várias explicações. Segundo Barrenachis, quando este mosteiro foi instituído e fundado, Alonso Pérez de Guzmán deixou o mandato de seu filho, para não enterrar ele ou nenhum de seus descendentes naquela capela onde seria enterrado. Mas fazer novos enterros então João Alonso de Guzmán, construiu seu cemitério, alguns anos, depois. Mas há mais, da prefeitura de Santiponce. Eles nos contam sobre os fenômenos inexplicáveis. O que acontece no interior, vozes que se manifestam do nada corrente de ar estranhas, sombras que andam à vontade pelo recinto e que foram visto por alguns dos seguranças do mosteiro. Passos e até de portas que soam sozinhas. Quem causa isso? Seriam os seres que agora coabitam. Sejam muito bem-vindos ao canal... A Coreia do Norte mostrou possíveis novos mísseis balísticos intercontinentais. Eu sou o senhor Alquim. A Coreia do Norte realizou nesta terça-feira a sua sessão anual para o plano. Presente depois que o regime... A Coreia do Norte mostrou novos mísseis balísticos intercânticos intercânticos intercânticos.